Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Visão interna do Infiniti G35 Coupé Com motor V6 3.5 24 avós da família VQ Que gera 35.9 kgfm a 4.800rpm e 302 cv a 6.400rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é Monza traçada dos anos 80 Sinta o ronco do VQ O painel dele é bonito, bem acabado, meio instrumentado, tem velocímetro, contra-giro, temperatura e combustível E tem uma shift light no meio, lá no computador de bordo redondo ali Olha, ela apareceu E o Clementino espetando, quinta marcha Só o sol depondo contra, mas faz parte Motor com bloco cabeçado de alumínio Duplo comando de vão cabeçote acionado por corrente metálica e variável Aqui é o perigo, ó, deu pra ver os instrumentos, tá só E o V6 é em cor pardão, hein E esse cupêzão, até que ele é bem apoiado no chão Até relógio digital ele tem no meio ali No meio do painel, ó, relógio digital Ô, traseirada que deu E o Clementino tem que voltar no braço Deixar o motorzão pra vocês Lasgando a reta do Nissan VQ 3,5 litros Lembrando que o Infiniti G35 é o Skyline do mercado japonês Skyline de geração atual É uma forma da Nissan vender o Skyline nos Estados Unidos De geração atual ZQV6 roncando lindamente Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau